E a batata doce é a queridinha de quem busca uma alimentação saudável e faz atividade física, por ser uma aliada no ganho de massa muscular. O consumo desse tubérculo ainda pode diminuir o risco de obesidade, diabetes e outras doenças. E hoje a batata doce é o ingrediente principal da nossa receita. Hoje nós vamos fazer uma receita diferente com a Márcia, que é a Márcia produtora aqui em Gravataí. E a gente já conheceu um pouquinho da história dela em outras matérias, né Márcia? Mas hoje nós vamos focar na batata doce. Márcia, tu produz batata doce, tu com teus filhos, me conta um pouquinho da tua história. Sim, nós produzimos batata doce já faz alguns anos. Somos produtores de vegetais orgânicos desde 2018. E a batata doce não é só da modinha, ela é muito gostosa. Então sai um bom pudim. E toda agricultura familiar, toda propriedade tem batata doce, né? Sim, mesmo quem não produz para vender, sempre tem na horta lá batata doce, porque ela é muito versátil. Ela é um produto coringa, então? Exatamente, dá para fazer várias coisas. Tu produz batata doce orgânica, né? Com teus filhos. Sim. Vocês vendem para onde? Como é que está esse trabalho? Nós produzimos e vendemos para a rede de supermercados. A maior parte da produção vai para supermercados aqui de Porto Alegre e região metropolitana. E é um trabalho com os filhos, temos sucessão familiar aqui nessa família, né? Temos. Como é que é trabalhar com os filhos? Ah, é maravilhoso. Acho que estando com a família, assim, mostra a força da família, né? É uma potência, porque cada um tem uma opinião e isso junto dá uma boa receita. E eles estão bem contentes com esse trabalho? Estão. Eles estão bem, assim, eles tiveram base, né? Desde criança trabalham na agricultura e eles permaneceram por vontade própria. O meu filho mais velho é engenheiro agrônomo, então ele, eu tenho outra filha também que vai se formar, e eles, por vontade própria, não foi assim nada forçado, eles quiseram mesmo ficar por gosto mesmo. Ficar na agricultura é investir, né? Exatamente. Eu acho que o mais importante é que eles trazem muita coisa nova, né? Exatamente. Eles trazem tecnologia, eles trazem coisas novas, né? Esse é o diferencial, eu acho. É deixar a lavoura melhor, né? Mais fácil de trabalhar, trazem coisas novas, ideias novas, eu acho que é isso o importante da sucessão. E dá um casamento perfeito, né? Exatamente. Bom, hoje nós vamos aprender a fazer um pudim de batata doce, é isso? Exatamente. E essa receita, Márcia, como é que tu aprendeu? Meu marido, é coisa dele, né? Da infância dele, isso é aquela tal da receita que lembra da infância. Ele sempre falava que a mãe fazia, a irmã fazia, e eu aprendi com elas. Faz muitos anos, já há mais de 20 anos que eu faço esse pudim, porque ele ama, né? Diz que pudim tem que ser de batata doce. E parece ser uma receita fácil. Vamos à receita, Márcia? Vamos. Bom, para a receita, então, nós vamos precisar de 700 gramas de batata doce cozida, 200 gramas de açúcar, 5 ovos e 400 ml de leite. Primeiro, eu sempre coloco a batata. Depois pode ser os ovos. O leite. E o açúcar por último. Já está pronto. É bem rapidinho essa batida. Só uma dica também, porque tem batatas mais enxutas e batatas mais aguadas. Então, pode ajustar aqui ou mais leite ou mais batata. E bater sempre o que o liquidificador consegue bater. Tentar fazer o mais durinho possível o que o liquidificador consiga bater. Então, como eu disse, pode ser mais leite ou mais batata e ir ajustando. E para a calda, vamos usar aproximadamente uma xícara de açúcar. Esse é o ponto do caramelo, então. Essa minha forma, ela cabe um litro e meio de líquido. Então, a gente deixa esfriar assim, vai fazendo, deixa esfriar um pouco para poder esparramar. Agora, então, nós vamos despejar o líquido na forma. E nós vamos colocar em banho-maria por uma hora aproximadamente. Depende do fogão, depende da chama do fogão. E depois de uma hora em banho-maria, está pronto o pudim de batata doce que a Márcia fez para a gente, né, Márcia? Sim, depois de uma hora. Agora, vamos experimentar? Vamos. Qual foi a batata que tu usou para fazer esse pudim, Márcia? Eu usei a batata rosa. Batata rosa? É, e ela é rosa, a casca rosa, e ela é branca por dentro. E eu ia te falar sobre esse pudim também, que ele é muito simples, muito simples de fazer. Os ingredientes são muito simples e muito prático, muito fácil de fazer, muito rapidinho. Vamos experimentar agora, então. Deixa eu dar um auxílio aqui. Isso. Aí. 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 Vamos experimentar? Vamos. Vamos. Nossa, como fica bom. Ele é bastante consistente, né? Ele é mais durinho. Uhum. Depois, se quiser fazer uma caldinha, né, a mais, colocar por cima também, fica bem delicioso. Mas ele é muito gostoso, bem consistente a massa mesmo, mas muito saboroso. Uhum. E a Márcia é a esposa do produtor Vilmar, que você conheceu na nossa reportagem sobre as cozinhas solidárias. Obrigada, família, por receber a nossa equipe com tanto carinho. Se você gostou da receita e fizer aí na sua casa, manda uma foto ou um vídeo pra gente pelo WhatsApp através do número 519-9640-5397. E aí. E aí.